E foi realizada ontem a entrega do prêmio microfone de ouro da CAERTE. O nosso colega Marcelo Silveira esteve entre os finalistas e representou a emissora em Florianópolis. A cerimônia de entrega da 12ª edição do prêmio a CAERTE microfone de ouro fechou a programação do 19º Congresso Catarinense de Rádio e Televisão, a CAERTE Next, promovido pela Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e TV. O evento, realizado em Florianópolis, trouxe palestras sobre combate à desinformação e inovação no mercado. Na primeira fase da premiação, o júri formado por convidados do mercado catarinense analisou os 911 trabalhos inscritos, um recorde, e definiu os cinco finalistas em cada categoria. São 31 modalidades que incluem rádio, TV, agências de propaganda e acadêmicos de comunicação. A RBA TV de Rio do Sul foi representada no evento pelo apresentador e comunicador Marcelo Silveira, finalista na categoria Melhor Apresentador de Programa. E aqui ao meu lado está o Marcelo, que veio de uma das emissoras do interior de Santa Catarina, trazendo também essa referência, esse renome que o Estado inteiro tem em relação à comunicação. Marcelo, emocionado de fazer parte dos finalistas do prêmio da CAERTE? Acho que é com muito prazer poder representar a RBA TV de Rio do Sul, de todo o Alto Vale. Só por estar aqui eu já me sinto um vencedor, então parabenizar a CAERTE por esse evento sensacional, bem organizado e eu estou muito feliz por poder estar aqui representando a minha emissora. Representando como apresentador nesse prêmio. Isso, como apresentador do Programa Agricultura Alto Vale. Primeira vez que eu me inscrevi, primeira vez que estou aqui, então estou muito feliz. Você também tem uma história com a rádio da região. Me conta como que é nesse momento a gente ver tanto a rádio quanto a TV ganhando esse reconhecimento, sendo valorizada pela comunicação, pelo trabalho que entrega. É tão importante, né? Porque o rádio está sempre com o ouvinte e os seus afazeres, assim como a TV também. Importante, meio de comunicação para trazer informação para as pessoas. Eu comecei em 2001 no rádio, então já faz um bom tempo. Hoje estou na TV, é uma satisfação enorme. E eu acho que é muito importante, no meio de comunicação, que informa o cidadão. Então a gente tem uma missão muito nobre. Atualmente, Marcelo está à frente da bancada do Jornal Regional e também comanda o Programa Agricultura Alto Vale, que vai ao ar de forma inédita semanalmente, aos sábados, na RBA TV. O microfone de ouro, dessa vez, não veio para Rio do Sul. Mas a presença da RBA entre os finalistas evidencia o compromisso da emissora em trazer informação com credibilidade para todo o Alto Vale. E aí